Achou que eu não ia tirar sarro do Bolsonaro por ele ter sido vaiado em Aparecida? Achou errado, otário! Bom, é o seguinte galera, antes de começar o vídeo eu vou falar um pouco sobre mim, né? Pra vocês saberem que às vezes eu comento algumas gafes, por exemplo, no último vídeo eu falei que era Tereza de Calcutá, quando era a Dulce, né? Que ia ser canonizada, porém, deixa eu explicar, tá? Eu não sou católico, minha criação é toda evangélica, neopentecostal, tá? Por isso que quando eu falo neopentecostal, eu sei do que eu tô falando Eu fui criado dentro de uma igreja neopentecostal E aí o que acontece? Eu fiz algo, por que eu não sou mais neopentecostal hoje? Vamos lá, porque eu fiz uma coisa que todo mundo deveria fazer, tá ligado? Ler a Bíblia Então eu comecei a ler a Bíblia E aí eu notei que... Eita, eu perdi o lugar de sair aqui Eu notei que existia algumas coisas muito erradas ali naquele meio, né? O pentecostal Por exemplo, um apego ao dinheiro Essa parte aí, né? De você comprar a sua entrada no céu É meio complicado Deixa eu sair aqui da ciclovia, porque agora tá em obra Pronto Mas vamos lá, continuando Bom, e dito isso, vamos ao vídeo No sábado, dia 12 de outubro, né? Dia das crianças Vulgo dia de Nossa Senhora Aparecida O Bozo foi na... Na catedral de Aparecida Acho que é esse o nome Pra receber, né? Pra falar Não, o cara, eu sou católico Eu vim aqui, ó No dia de Aparecida Que é um dos dias mais importantes Pros católicos brasileiros E lá, ele foi recebido Com uma vaia monumental E aqui eu vou fazer uma parte Tá ligado? Porque tem um... Os bolsonaristas Os bolsominions Tão falando que o Bolsonaro foi ovacionado, né? Ele foi... Teve mito, mito, mito Mas quando você vai ver o vídeo que eles mostram isso São planos bem fechados E geralmente de... Muito próximo ao Bolsonaro Porém, quando você vai pegar As cenas abertas Você vai ver que tem uma vaia A vaia é predominante E por que que eu tô falando disso? Não só pra tirar sarro Porque isso casa muito com o meu último vídeo Que eu falei, né? Que os neopentecostais Eles têm... Como eu posso dizer assim, né? Um talento pra ser feito de trouxa E esse... Essa vaia Só corrobora o meu último vídeo, né? Deixando a exclusividade Pelo menos, né? Em grande parte Da... Como é assim? Da capacidade de ser feito de otário De ser trouxa Pros neopentecostais Porque boa parte A maior parte dos católicos Vaiaram o bozo Tá ligado? Porque eu acredito que... Como eu disse, né? A capacidade de ser feita de trouxa Dos neopentecostais É enorme Mas é isso aí, galera Beleza? Eu fiz aqui esse vídeo só pra... Pra dar essa cutucada E aí, beleza? Dar essa cutucada aqui no bozo E... Chegar E falar um pouco do meu último vídeo Também que eu fiz, né? Falando a respeito disso Só pra mostrar que eu estava certo Mais uma vez Beleza? Hashtag Senoros tá certo É isso aí, galera Bom, tirando o sarro aqui Rapidão Vídeo rapidão Só pra constatar isso Beleza? Então Tô rindo muito Toda vez que eu vejo aquela cena Do... O arcebispo Sei lá Falando Que a direita É violenta Mano, é muito legal, cara É muito louco É isso aí Aí você pode falar assim Ah, senhora Vai virar católico? Não, eu não vou virar católico Porque Pra você ser católico Você tem que É... Assumir, né? Que o Papa Ele é um representante de Deus na Terra E apesar de eu gostar muito desse Papa Do Francisco É... Eu não reconheço nenhuma autoridade divina Em nenhum ser humano Né? Como eu já fiz um vídeo antes falando Eu sou um cristão Como é que fala? É... Como é que é? Ai, caramba Até esqueci agora Ah... Anarquista Isso Eu sou Um anarquista cristão Eu não reconheço autoridade nos seres humanos Bom, é isso aí, galera Valeu Até a próxima aí Fui